Zá comeza, zá comeza, vinii tinele, kukineza, imabasi saue, aleluia, nanti zingade, utima wadere, u comeza. Zá comeza, zá comeza. Zá comeza, zá comeza, zá comeza. 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 Atenção Jesus, Jesus, eu abençoa o final. Amém. 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 Tura batiria, Muzui Mana, Mimbe Mikaze, Oshutiu, Karimu, Tura Wakunda, Oshutiu, Yahuye, Chichuchiro, Muchindi Chumba, Muchindi Chumba, Mupuri Tura Waneziri, Muzi Mana, 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 Muzi Amém, 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 amém. 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 cê vai nós sover cá Who vai nós sover aleluia igreira as malas O Amo Galão 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 O Amo Galão